Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Na última sexta-feira, dia 12, Eduardo Costa fez uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube para celebrar o dia dos namorados. E quem achou que não teria polêmica se enganou. O cantor aproveitou o momento para fazer ao vivo o teste para o coronavírus. O artista também fez uma propaganda do laboratório e disse Eu quis fazer aqui para mostrar a seriedade do laboratório. Um povo muito sério e competente, quis fazer ao vivo para as pessoas não terem dúvida. Filma aqui saindo sangue, disse ele. O sertanejo ainda afirmou que bebida alcoólica mata o vírus. É cada um, hein? Cachaça mata o vírus. Fazendo mais uma propaganda de outro patrocinador da sua live. Vale lembrar que, de acordo com as autoridades de saúde, a única forma de prevenir o contágio da doença é higienizar bem as mãos, usar álcool em gel e evitar aglomerações. Inscreva-se no Famosos na Web e ative as notificações. Famosos na Web!